Olá pessoal, até o final desse vídeo você vai ver 28 famosos que tentaram uma vaga na política em 2024. Você vai ver quem conseguiu se eleger e quem não conseguiu, assista o vídeo até o final e você vai se surpreender. Me diz lá nos comentários, qual famoso você gostaria de ver candidato? Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E vamos para o vídeo. Vamos começar com o empresário Alexandre Correia. Empresário e ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correia não foi eleito vereador em São Paulo. A apresentadora e ele tiveram um divórcio conturbado no fim do ano passado. Durante a campanha pregava pelo direito dos homens e contra denúncias falsas por meio de Lei Maria da Penha. O empresário disputou pelo Avante e teve 2.246 votos. Wellington Camargo Irmão dos cantores sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. Wellington nasceu em Pirinópolis e se mudou para Goiânia para tratar de uma poliomielite quando ainda tinha dois anos. Por causa das consequências da doença ele é cadeirante. Aos 27 anos ele foi vítima de sequestro. E o caso mobilizou o Brasil. Durante os 94 dias em que ficou em cativeiro, ele teve metade da orelha esquerda cortada pelos sequestradores. Wellington disputou pelo Avante e teve 746 votos e não se elegeu. Tami Miranda Filho da cantora Gretchen, Tami Miranda foi reeleito vereador em São Paulo pelo PSD, com 50.234 votos e a 22ª maior votação desta edição. A marca supera sua eleição em 2020, quando teve 43.297 votos. Em 2016, Tami também foi candidato a vereador de São Paulo, obtendo 12.408 votos nas eleições e ficou como suplente da coligação. Alexandre Frota Ator e ex-deputado federal, Frota foi eleito vereador pelo PDT na cidade de Cutia, na Grande São Paulo, com 2.893 votos. Ele foi eleito por média, quando sobram vagas e elas são preenchidas pela divisão dos votos válidos pelo quociente partidário Maisum. Em 2022, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não foi eleito. Teve pouco mais de 24 mil votos. Zilu Camargo Ex-mulher do cantor Zezé de Camargo e mãe da cantora Vanessa, a empresária tentou se eleger vereadora de São Paulo pelo União Brasil, mas não foi eleita. Ela teve 4.579 votos. Sérgio Rondiakov O ator Sérgio Rondiakov, que ficou famoso como personagem Cabeção em Malhação de 2000 a 2006 na Globo. O ator disputou pelo Cidadania, mas não foi eleito vereador no Rio de Janeiro, ele teve apenas 456 votos. Nos últimos anos, o ator enfrentou uma luta contra o vício em drogas. Ele chegou a ser internado, e quando teve alta, manifestou o desejo de retomar a carreira artística. Bebeto 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 disputou pelo PSD, mas não conseguiu eleger-se vereador no Rio de Janeiro, ele teve 8.125 votos. Zoe Martinez A influenciadora e comentarista de política Zoe Martinez apoiadora do ex-presidente Bolsonaro foi eleita vereadora em São Paulo pelo PL. A cubana naturalizada brasileira teve 60.272 votos, um 13º lugar entre os mais votados da cidade. Joyce Hasselman A jornalista Joyce Hasselman não conseguiu o cargo de vereadora em São Paulo, ela disputou pelo Podemos e teve apenas 1.673 votos. Em mais uma perda severa de eleitores que vem diminuindo a cada eleição. Em 2018, Joyce foi a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados na história do Brasil, com um milhão de votos. Ela era uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro, com quem rompeu em 2017. Em 2019, abandonada pelo eleitorado bolsonarista, ela concorreu ao mesmo cargo em 2022, perdendo 99,9% dos eleitores. Babu Santana O ex-BBB tentou ser vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL, mas não foi eleito. Babu é famoso por seus trabalhos como ator e cantor, além de ter sido um dos destaques da edição reality da Globo. Ele teve 5.305 votos. Mário Gomes O ex-galã de novela de 71 anos chegou a vender sanduíche na praia anos atrás. Ele disputou o cargo de vereador pelo Republicanos em São Paulo, mas com 4.492 votos não conseguiu se eleger. Essa não foi a primeira tentativa de Mário Gomes na política. Ele disputou outras quatro eleições entre 2006 e 2022. Marquito Já há alguns anos na política, o humorista conhecido pela participação no programa do apresentador Ratinho também não conseguiu ser eleito vereador em São Paulo, com apenas 4.081 votos. Mesma situação aconteceu em 2012, quando ele concorreu pelo PTB. Alcançou 22.198 votos e ficou com a vaga de primeiro suplente do vereador eleito do mesmo partido. Dudu Camargo O ex-apresentador do SBT estreou na política. O jovem de 26 anos tentou uma vaga na Câmara de São Paulo pelo Republicanos. Mas obteve apenas 1.324 votos e não conseguiu se eleger. Não esquece de deixar no final do vídeo, qual famoso você gostaria de ver candidato. Vamos continuar com a ex-BBB Maraviana, vencedora da edição de 2006 no reality. Ela era candidata a vice-prefeita em Porto Seguro pelo partido PSDB. Com 12.031 votos, não foi eleita, sua chapa ficou em terceiro lugar na eleição. Cristina Prochaska A jornalista e atriz Cristina Prochaska atuou em novelas como Direito de Amar em 1987 e Vale Tudo em 1988. Cristina Prochaska disputou a prefeitura de Ubatuba pelo PSOL, mas não foi eleita, ela teve apenas 402 votos. Leniel Borel Pai do menino Henri Borel, morto há três anos no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro. Leniel fez da defesa dos direitos das crianças e adolescentes a sua bandeira durante a campanha eleitoral. Candidato pelo PP, Leniel conseguiu se eleger vereador pelo Rio de Janeiro com 34.359 votos. Léo Aquila Essa foi a oitava tentativa da jornalista e youtuber de se eleger a um cargo público. Desde 2006, ela já tentou ser vereadora, deputada estadual e federal, mas nunca foi eleita. Dessa vez ela tentou a vaga de vereadora de São Paulo, mas não foi eleita. Léo disputou pelo MDB e obteve 15.958 votos. Tandara do vôlei A ex-jogadora da seleção feminina de vôlei brasileira. Foi candidata pelo PL e não conseguiu eleger-se vereadora por São Paulo, após conseguir 1.896 votos. É a primeira vez que ela disputa um cargo municipal. A atleta de vôlei, que cumpre suspensão das quadras até 2025, concorreu à deputada federal pelo MDB em 2022. Mas também não foi eleita. Licurgo Espínola O ator Licurgo Espínola, que já atuou em várias novelas de sucesso da Globo, concorreu pelo PT ao cargo de vereador em Curitiba, no Paraná. Porém recebeu apenas 273 votos e não conseguiu se eleger. Vaguinho Músico e pastor evangélico Vaguinho fez sucesso fazendo parte do grupo de pagódios morenos, em 2010, entrou para a vida política se candidatando a senador, mas não conseguiu. Vaguinho ainda concorreu nas eleições municipais de 2012, como candidato à prefeitura de Nova Iguaçu, e não foi eleito. Em 2014 e 2016, outras duas derrotas nas urnas, uma como candidato a deputado federal, e outra a vereador. Solvega, do BBB 4, foi candidata a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PDT, mas também ficou de fora. A ex-BBB conquistou apenas 111 votos. Lúcia Galhaço Apesar de não ter apoio do filho famoso, Lúcia contou com o auxílio do filho caçula Tiago Galhaço, eleito deputado estadual nas últimas eleições. Mãe do ator Bruno Galhaço, concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo PL, mas não conseguiu se eleger. Ela teve 3.696 votos. Marília do BBB 23 concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de São Paulo, pelo Partido Republicanos. Mas teve apenas 400 votos e não conseguiu ser eleita. O único ex-BBB vitorioso nas eleições deste ano foi Adrílis Jorge, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ele participou do BBB 15. Foi eleito vereador em São Paulo pelo União Brasil, com mais de 25 mil votos. Ana Carolina Oliveira Ela ganhou projeção nacional em 2008, quando sua filha Isabela Nardoni, de apenas 5 anos. Foi jogada do sexto andar do prédio, onde seu pai Alexandre Nardoni morava com a esposa Ana Carolina Jatobá. Ana Carolina Oliveira foi eleita vereadora em São Paulo, pelo Podemos com uma votação expressiva. Ela teve 129.563 votos. Marcos Oliver O ator dos testes de fidelidade concorreu a uma vaga na Câmara de São Paulo pelo PSD. Mas não conseguiu, ele teve apenas 160 votos. Foi a terceira eleição de Marcos Oliver. Ele se candidatou a vereador em 2012 e a deputado federal em 2014, também não sendo eleito. Reinaldinho Reinaldinho O cantor esterra samba, Reinaldinho disputou uma vaga na Câmara de Salvador na Bahia pelo Partido Democracia Cristã, mas não conseguiu se eleger. Ele recebeu apenas 233 votos. Agnes Stieb Agnes Stieb Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vou deixar alguns vídeos legais na tela pra você. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.